Logo no começo do anime de Tatenoyusha, vemos Naufumi ser invocado para outro mundo e se tornando o herói do escudo. A princípio, o nosso herói fica bem confiante e entusiasmado com todo aquele novo mundo. No entanto, como todos nós já sabemos, toda essa empolgação se esvaiu quando ele foi acusado injustamente de ter abusado a Mine, a filha do Rei. Com isso, transformando Naufumi num cara extremamente desconfiado com todos, exceto pelas novas parceiras dele, mas a princípio só porque elas eram as suas escravas. Mas galera, vamos falar do que realmente importa. Por qual motivo, não só a sociedade como um todo, mas principalmente o Rei e a Mine, a filha dele, odeiam tanto assim o herói do escudo, mesmo muito antes da chegada do Naufumi naquele mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Como já foi mostrado no anime, o principal motivo para a cidade inteira de Meromar que odiar o Naufumi, além, claro, da população ter recebido diversas informações manipuladas a respeito dele, como já foi mostrado no anime, é principalmente por conta da religião oficial da cidade, que adorava apenas aos três heróis, o da lança, o da espada e o do arco, e que tem como objetivo demonizar o herói do escudo. Mas não é só por conta da religião que o Rei Outcry odeia tanto assim o Naufumi, e também não é só por causa da mentira que a Mine falou no primeiro episódio. Claro que eu não vou tirar os méritos da Mine, já que a acusação falsa teve sim ajuda em fazer o Rei pegar mais ódio ainda do Naufumi. Mas se você reparar bem, todo esse rancor do Rei já vinha muito antes do herói ser invocado. Logo nos primeiros momentos já era possível notar que o Rei não ia com a cara do Naufumi. E o real motivo de todo esse ódio se dá por conta do passado do próprio Rei com os Demi-Humanos. Outcry Meromarque nasceu com o nome de Lut Lanzars Falbrei, e foi o trigésimo herdeiro legítimo do trono de Falbrei. Inclusive, a sua família é descendente de um antigo herói da lança, além de serem os líderes da nação mais poderosa da época. No entanto, como nem tudo são flores, o Outcry teve que abrir mão dos seus privilégios, por conta de uma fatalidade que envolvia o assassinato dos seus pais. E antes que você pense que foi ele que matou os próprios pais, não. Os responsáveis pelo assassinato foram os Hakuko, que é uma espécie de Demi-Humanos, do tipo Tigre Branco. Além, claro, deles terem matado muitas outras pessoas próximas ao Rei, sobrando apenas ele mesmo, que era o Príncipe, e a sua irmã mais nova, Lúcia, que inclusive era cega. Por conta desse ocorrido, consumido pela raiva do que aconteceu com a sua família, e principalmente porque, apesar dele ser o Príncipe, o país de Falbrei não fez nada contra Siltvelt, o país dos Demi-Humanos, por causa de motivos políticos. Outcry, até então conhecido como Lut, decidiu se mudar com sua irmã para Melromark, que adotava a religião dos três heróis e discriminava os Demi-Humanos. Um lugar perfeito para quem teve, olha só, um histórico ruim com aquela raça. Ele então mudou o seu nome, escondendo o fato de que ele era da Família Real, e foi para as linhas de frente, nas guerras que Melromark travava. Mantendo um histórico impressionante, tanto como soldado, quanto como oficial das Forças Armadas. E por mais que ele só parecesse um Rei Bundão, ele foi sim considerado um estrategista genial. Foi temido pelos outros países no passado, e era capaz de planejar táticas de guerra, mesmo com pouco tempo e informações sobre os seus adversários. Além de ser o responsável por salvar Melromark e outros países no passado, quando Siltvelt iniciou uma guerra. E por conta de todos esses feitos, ele acabou conquistando o coração da Rainha Mirelia K. Melromark. Só que enquanto Outcry partia para as batalhas, ele acabou deixando sua irmã para trás. Até que em determinado momento, ele acabou recebendo a notícia de que a sua irmã havia desaparecido, sem deixar nada além de uma poça de sangue. E logo mais foi informado de que um Demi-Humano, novamente da raça Hakuko, havia matado ela. Fazendo apenas com que o desejo de vingança do Outcry crescesse ainda mais, a ponto dele odiar profundamente os Demi-Humanos. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com o Herói do Escudo? Galera, a religião de Siltvelt adora apenas o Herói do Escudo, sendo o completo oposto da religião dos três heróis, que era adotada em Melromark inicialmente, por exemplo. E como o Rei odeia profundamente os Demi-Humanos, isso acabou acarretando no fato dele passar a odiar também o Herói do Escudo, e começar a descontar injustamente todo o seu ódio no Naufumi apenas por associação, a ponto inclusive de encobrir as mentiras da filha dele, Mine, né? Simplesmente por detestar o Herói do Escudo, que era venerado, como eu falei, no país dos Demi-Humanos. E já que a gente tá falando no Diabo, agora a pergunta é por que a Mine fez o que fez com o Naufumi? Até porque, diferente do Rei, ela não passou por poucas e boas nas mãos dos Demi-Humanos, então ela não teria, teoricamente, motivos pra odiar tanto assim o Herói do Escudo, certo? E galera, a razão pra tudo isso é porque ela foi muito mimada pelo pai enquanto ela crescia, e por ser a filha mais velha e herdeira do trono, ela acabava abusando da sua autoridade com os outros diversas vezes, e não recebia nenhum tipo de consequência por causa dos seus atos. A rainha, inclusive, tentou corrigir a péssima personalidade da filha, enviando ela pra estudar no exterior em uma escola de Falbray, só que não adiantou de nada. E em razão disso tudo, ela acabou perdendo seu posto como herdeira do trono, somado também ao fato de que a Mine é extremamente preconceituosa. Comportamento esse que acabou sendo reforçado por conta da religião do seu país e por conta do seu pai que detestava os Demi-Humanos. O que levava ela a ficar em constante contato com o Papa da Igreja pra que eles tentassem manchar ainda mais a reputação do Naufumi pelos bastidores, espalhando informações falsas sobre ele, coisa que ela só parou de fazer porque a crença da nação mudou para a religião dos quatro heróis. Além do fato dela também demonstrar ter uma personalidade meio psicopata, dá pra dizer, se a gente pegar alguns exemplos aqui. Se mostrando extremamente hábil em enganar e manipular as pessoas, fazendo tudo o que for preciso pra conseguir o que ela quer. Como foi mostrado, por exemplo, quando ela acusou o Naufumi de abusar dela só pra piorar ainda mais a reputação do herói. E também quando ela interferia intencionalmente em jogos ou duelos, como foi nos primeiros episódios também. A sua mãe, a rainha, já mencionou, inclusive, que a Mine usa do seu próprio corpo para obter vantagens. Como, por exemplo, ir para a cama com o Motoyasu, o herói da lança, para conseguir controlar ele melhor. E apesar de parecer que ela apoia, o herói, na verdade, ela tá pronta pra atrair qualquer um pra conseguir o que ela deseja. Incluindo seus próprios parentes de sangue. O que já foi mostrado no anime quando ela tentou matar a sua própria irmã mais nova, Melty. Pra conseguir retomar a posição de herdeira do trono. E de brinde, ainda ferrar ainda mais com a imagem do Naufumi. E pra finalizar, a grande pergunta mais, Bruno. Se eles realmente odeiam tanto assim o herói do escudo, por que infernos eles invocaram o infeliz? Ou melhor, por que não mataram o Naufumi logo de cara? Tipo, invoca ele e logo mata em seguida. E a resposta é bem simples. Os heróis determinam o poder de uma nação. Então, no geral, quem tem mais heróis tem mais poder. Só que aí vem o grande problema. Por que as outras nações não invocam todos os heróis de uma só vez também? Bem, Siltvelt, por exemplo, o país dos Demi-Humanos, costumava invocar apenas o herói do escudo. Enquanto as outras nações costumavam revezar entre os outros heróis. Só que dessa vez, a nação de Meromarque quebrou as regras. Ou melhor, o rei, Outcry e a Mine quebraram as regras. Invocando todos os quatro ao mesmo tempo. Inclusive, é por esse motivo que a rainha ficou afastada por tanto tempo na primeira temporada. Porque, normalmente, cada nação invoca somente um herói. Então, ela teve que ficar resolvendo esses detalhes de uma diplomacia com as outras nações. E o motivo para eles manterem o Naufumi vivo, prestem muito bem atenção nisso que é importante. Era apenas para que Siltvelt ou qualquer outra nação não conseguisse invocar o herói do escudo também. E, enquanto isso, eles o mantinham vivo, mas de uma maneira miserável por conta da religião da própria nação. E também por conta do rancor que o rei tinha pelo herói do escudo. E como, a princípio, a regra é de que você só pode invocar novos heróis depois que os anteriores morrem. Meromarque conseguiu, dessa forma, monopolizar para ela todos os heróis. Então, por mais que Meromarque decidisse não usar o poder do herói do escudo, por exemplo. Decidisse deixar ele de lado, afastado, sofrendo bullying. Ainda assim, isso iria fazer com que as outras nações não conseguissem também invocar o herói do escudo. E ficassem mais enfraquecidas. Então, agora a gente finalmente entendeu o motivo do rei e da Mine odiarem o herói do escudo. Todos os conflitos pessoais que levaram o rei a agir dessa forma. Mas a verdade é que a relação de ódio ao herói do escudo vai muito mais além disso. E tem origem com o herói do escudo, que foi o antecessor do Naufumi. E que explica a criação também da religião que cultua apenas os três heróis, fora o herói do escudo. E adivinha só, toda a história do antecessor do Naufumi tem aqui no canal também. E o vídeo vai aparecer agora na tela pra você poder assistir. E se você curtiu o vídeo, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Agora vai lá e confere o vídeo pra adentrar ainda mais em todo esse ódio do herói do escudo que parece que nunca tem fim, beleza? Até a próxima, tchau! 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 Tchau!